E aí, tudo bem? Como você tá? Que dia maravilhoso, que dia bom de começar a vida. A vida começa quando a gente acorda e continua enquanto dormimos, que Deus dá o seu enquanto dorme. Como que você tá? Tudo bem? Muito bom estar aqui com você hoje. Nós temos um assunto aqui que eu quero abrir meu coração sobre toda essa situação e dar algumas pinceladas na nossa conversa. Sempre que eu converso aqui, eu converso como se estivesse falando com amigos. Amigos que acompanham há muitos anos, gente que acompanha há tanto tempo aqui. E aqui a gente conversa, eu quero poder abrir o coração com você e a gente, sei lá, chega a uma conclusão. Escreve aí nos comentários alguma coisa, por favor, pra gente trocar uma ideia, ok? É importante a sua... é importante, não tô falando sozinho, falando com alguém, tá? Se esse vídeo faz sentido pra você, se você tem alguma coisa a adicionar, escreve aí embaixo. É muito importante os comentários, eu leio todos eles. No vídeo de hoje, eu venho aqui pra falar, eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu venho aqui pra falar sobre uma situação que aconteceu na semana retrasada, se eu não me engano, porque eu postei um vídeo falando sobre o vídeo que vazou, ok? E a galera ficou louca, meu brother. Ficou louca como era de se esperar. Afinal, nós temos uma certa tendência a querer ver a desgraça alheia. Não vou dizer que todas as 100 mil pessoas que assistiram o vídeo queriam ver a desgraça alheia, mas, de alguma forma, nós somos treinados nessa vida onde desgraça vende a querer ver e acompanhar coisas terríveis acontecerem. Então, quando eu postei um vídeo falando sobre um vídeo que vazou, eu tava explicando, a galera vem a milhão. E teve gente que entendeu o que eu tava falando, que realmente é de um vídeo que saiu. É muito importante que você veja esse vídeo agora. Do vídeo que saiu do lançamento do nosso livro. Ele saiu de uma forma inesperada. Eu aproveitei essa situação, de sair de uma forma inesperada, para falar sobre ele. Que é um livro exatamente sobre, cara, de apologética, de história, de evangelismo. Um livro com quase 300 páginas, realmente falando sobre um assunto relevante. Só que se eu coloco na internet aqui, coloco. Jesus, vamos pregar, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Livro de evangelismo, ninguém vai ver nada, né? Não se interessa. Nós vivemos na luta selvagem das manchetes, das coisas sensacionalistas. E nós estamos aqui no meio da selva digital da internet louca. Que é uma competição maluca por atenção, ok? E às vezes você tem que jogar o jogo. Só que o que eu me acho interessante, às vezes as pessoas vêm até criticar a questão dos vídeos. Mas tá nos viu porque veio o título. De obono. Porque se colocar outro vídeo, não clica. Mas o que me chamou a atenção, e o que eu quero falar com você. E trazer pra nós mesmos. Isso não é pra grande multidão, mas você que tá assistindo esse vídeo. É o quanto o nosso coração é regado pela necessidade de ver fofocas. Ou ver alguém se dando mal. Ou é atraído por esse tipo de coisa. E o que esse tipo de coisa causa no nosso coração. Agora, um negócio é o seguinte. Por exemplo, o que eu vou dizer pra você. O que ele causa no sentido de... Se você vê um irmão seu se dando mal. Um irmão caindo em pecado. Um irmão que você admirava. Ou que você vê no ministério. Que é tão normal. Os jovens que aparecem. E você vê, de repente, o cara fazendo alguma coisa errada. Ao você ver, qual é o sentimento que te traz no seu coração? Será que você fica triste? Você vai orar por ele? Você se coloca no lugar e pensa. Meu Deus, poderia ter acontecido comigo isso. Que o Senhor realmente o ajude. Que ele, sabe? Alguém que é uma referência. Acontecer isso. Ou no seu coração vem aquele sentimento de juízo. Tá vendo? Essa porcaria desse Brasil. Que não presta pra nada. E esses jovens não prestam pra nada. E eu sabia disso. Ou no seu coração vem a alegria de ver isso acontecer. Deu um irmão se dando mal. O que acontece? Porque meu coração já aconteceu dos três. E é terrível. Quando você se alegra e vê alguém se dando mal. Isso é do demônio. Isso não é de Deus. Isso é do demônio. Agora, por que que os sites de fofoca cristãos crescem ainda mais? Por que as notícias crescem? Por que isso? Por que esse mercado é alimentado? Por quê? Porque o nosso coração está sendo regado pelo demônio. É por isso. Entendeu? Porque o nosso coração já é mal e ao invés de nós termos a nossa vida transformada e ver através das lentes do evangelho, de misericórdia, de perdão, de restauração, de, cara, dor por ver a queda de alguém. Nós estamos sendo regados por uma cultura narcisista, de entretenimento fútil, que faz com que nós sejamos aqueles que se assentam no coliseu esperando que os leões mastiguem a cabeça daqueles que estão na arena. É isso que acontece conosco. Por quê? Porque, cara, é assim que funciona. O mundo funciona assim. Você vê pelos títulos o que chama a atenção. É isso. É assim. A máquina funciona dessa forma. Só que nós podemos nos deixar levar por essas coisas, essa forma de pensar no mundo caído, ou nós podemos ser a diferença. Ou nós podemos cuidar do nosso coração, proteger o nosso coração, para que ele não seja da mesma forma que o mercado, o mundo, funcione, quer que seja. Entendeu? Aí, por exemplo, agora, para você ver como essa cultura se apega ao BBB começou. Eu não vou aqui para falar quem assiste o BBB e quem não assiste. Mas presta atenção, um pensamento rápido sobre o Big Brother, ok? O Big Brother começa sempre muito bem. As pessoas que vão lá, todo mundo está lá, todo mundo feliz, todo mundo tem as suas redes sociais prontas, todo mundo fica falando bem, fica falando bem, fica falando bem. As pessoas ficam felizes quem está lá e quem acompanha também. Até que essa pessoa começa a cometer erros lá dentro, que é algo humano. Ninguém foi feito para ser vigiado 24 horas por dia. Ninguém foi feito para isso. Então, essa pessoa começa a cometer erros. E aqueles que estão de fora começam a se tornar os seus juízes morais. Nós começamos a se tornar aqueles que decidem a moral de quem está lá dentro. E, de repente, eles vão para o paredão. E no paredão eles vão porque eles cometeram coisas que nós, o público na arena, que quer ver o leão comendo a cabeça das pessoas, achamos errado. Nós, os juízes da moralidade. E nós começamos a julgá-los e nós não gostamos mais e nós começamos a dar as nossas opiniões sobre o que eles fizeram. Nós, quem somos nós? Tudo bem, a parada é um jogo. O jogo funciona assim, ok? Não tem como você mudar, funciona assim. Alguém tem que sair. Alguém tem que ser eliminado. Alguém tem que ir para o paredão. Alguém que não agradou ao público tem que ir para o paredão. Só que isso se traduz ou se amplia no nosso cotidiano. E você acha não? Você acha que não? Na verdade, o Big Brother é um reflexo, do meu ponto de vista. É um reflexo do que nós já somos. Como nós funcionamos. E é por isso que o jogo vai bem. Porque é a forma que agrada, agrada o nosso cérebro. A forma de ser. Mas de repente nós levamos a nossa vida moral de fofoca, ok? Nós levamos a fofoca para o nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está em um grupo de pessoas e você está conversando e uma pessoa sai e você está com algum amigo. Você, quando essa pessoa sai, você faz um comentário sobre a pessoa que saiu? Você tem algo para dizer e você diz? E aquele comentário que você faz é um comentário bom ou é algo ruim? É uma coisa negativa que você viu nela? É algo que é crítico? Ou você elogia? Porque tudo bem você elogiar alguém. Você vê algo bom. É algo que traz luz para o seu coração também. Traz luz para as intimidades. Mas o que sai do nosso coração? Porque nós temos nos tornado, ainda mais com a internet, com o advento da internet, juízes morais. O tempo todo. Nós julgamos sobre o que é certo e o que não é certo sobre todos. O tempo todo. E isso também pode acontecer nas nossas relações mais próximas. E é por isso que nós não temos relações mais próximas. Porque nós nos tornamos tão críticos que ninguém é bom o suficiente para estar conosco. Ou nós não somos bons o suficiente para estar com ninguém. Ou nós juntamos um grupo de juízes que definem sobre os outros quem é digno ou não de estar conosco ou fazer parte daquilo que nós achamos que é certo fazer. Olha quanto isso é louco. Porque isso é tudo regado por uma fofoca. Isso é tudo regado por fofoca. E a fofoca é do demônio também, cara. Da onde veio tudo isso? Da onde veio? Sabe, esse é só um pensamento que eu estou falando com você. Porque nós podemos criar esses lugares seguros para que as pessoas vivam. O que deveria ser no meio daqueles que seguem a Cristo. O lugar onde as pessoas não serão tratadas mal. O lugar onde as pessoas não serão, não vão ser faladas pelas costas. Parece utópico. Pode parecer, mas talvez essa seja uma utopia digna de se viver em um lugar onde as pessoas, onde nós possamos sonhar, sabe? Olhar para o evangelho onde as pessoas se sentem seguras porque elas sabem que ao sair dali, elas sairão mais amadas e menos julgadas, sabe? Não serão os defeitos delas que serão espalhados para todos, mas sim as qualidades, aquilo que Jesus está fazendo na vida dela. Que lugar maravilhoso isso seria? Que lugar maravilhoso isso seria? Tem um pensamento judeu que eu acho muito interessante que diz que o mal acaba em você. Sabe, é o telefone sem fio. Se ele chega em você, você tem a capacidade de cortar fora a linha e não passar, não continuar transmitindo. Se algo chega em você, você pode acabar com esse mal. O quê? Fechando a sua boca, não continuando, não levando, não fazendo que prossiga essa notícia, essa fofoca. Entendeu? Agora, não é para você olhar para as pessoas como fofoqueiro. Olha quem é o fofoqueiro que está perto de mim. É sempre olhar para dentro, brother. É sempre olhar para você mesmo. O quanto você tem feito parte de algo que é ruim. De algo que é ruim. Eu tenho pensado nisso. E eu não quero ser assim. Eu quero que através de mim as pessoas encontrem e façam pontes. Não muros, não barreiras, não espinhos. Pontes entre elas. Acredito que esse é um papel que Jesus fazia bem. Ele trouxe pessoas tão diferentes e acalmou conflitos. Ele pacificou. Bem-aventurados são os pacificadores. Como se pacifica o mundo? Com certeza não é sendo alimentado pelo desejo de ver um irmão se dar mal. Ou alimentando com fofoca sobre alguém que se deu mal. Ou algo do tipo. Nós podemos ser diferentes. O evangelho é poderoso para fazer isso em nós. E eu me arrependo todas as vezes que eu falei de alguém. Eu me arrependo. Deus sabe. Deus sabe. Porque eu sei que não vale a pena. Não vale a pena. Eu me arrependo todas as vezes que eu fui ver uma notícia ruim. Eu me entristeço de saber que um dia eu pude me alegrar. Não é aquela alegria que você festeja. Mas você encontra lá dentro, no fundo do seu coração, a desgraça da alegria de ver o mal de alguém. O demônio do coração, cara. É a maldade carnada dentro de nós que precisa ser tirada por meio do evangelho de Cristo. Sendo purificados, limpos. Para fazer de nós pessoas que se alegram com a vitória, se entristecem com a derrota. Como em Jesus. Como em Jesus, meus irmãos. E é isso daí. Então, um monte de gente vem falar um monte. Porque eu postei o vídeo falando lá. Mas vieram aí. Se você veio aqui de novo por conta disso, meu irmão. Que o evangelho possa resplandecer no seu coração. Para que você veja a diferença da vida que existe. Num Deus perdoador. Que Deus abençoe. Mais uma vez, estou aqui para dizer que a nossa pré-venda do livro está disponível. A pré-venda está disponível. Quem comprar na pré-venda vai fazer parte do Clube do Livro. Hoje está chegando o meu material para poder fazer as lives com qualidade para vocês. Vai ser incrível. E eu estou muito feliz com isso. É isso aí. Que Deus abençoe. Falou, falou, falou! Tchau, tchau.